Nessa época do ano, além do aumento do fluxo de pessoas, principalmente na região central por causa das compras de Natal, nós temos aqui no centro de Rio Claro um problema adicional, que é a grande quantidade de moradores, de pessoas em situação de rua. E tem alguns locais, por exemplo, vou citar pontualmente ali o trecho da Rua 2, Avenida 1, quando a gente vai estacionar, mesmo fora dessa época, existe um assédio. Então, o que as pessoas podem fazer em relação a isso, no caso do cidadão, e se existe algum trabalho específico que una a Polícia Militar, Secretaria de Desenvolvimento Social e algum outro setor do poder público, para tentar minimizar isso nesse período? Esse problema é um problema já antigo no município. Acho que antecede ao tempo que estou aqui em Rio Claro. um problema crônico do município. E a grande preocupação hoje, relacionada principalmente à área central, é em razão disso daí. Em razão de todo o transtorno que esses indivíduos em situação de vulnerabilidade, mas não os que estão em situação de vulnerabilidade, do infrator que se usa dessa condição para praticar delitos. Isso acaba inibindo até mesmo o fluxo de pessoas na área central. A pessoa se sente coagida a dar esmolas em locais de alimentação. Então, a gente vem fazendo um trabalho em conjunto com o comércio local, intensificando algumas ações. No entanto, enfrentamos limitações no que tange à abordagem desse público. A gente precisa de uma abordagem multidisciplinar e de cunho social. Então, a gente aguarda, de fato, esse engajamento de outros órgãos e, efetivamente, ações práticas. Não adianta nada ficar, sentar, agora nós vamos entrar no ano político. Não adianta prometer, prometer, prometer e não ter ação prática na rua. O comerciante está esperando uma ação prática. E como eu sempre menciono, a PM tem limitações legais e constitucionais. A gente não pode deliberadamente pegar e abordar todo e qualquer cidadão em situação de vulnerabilidade. Ele tem que ter um amplo atendimento de questões sociais e questões de saúde. Uma outra problemática que nós enfrentamos na área centro, uma questão geográfica, é a linha férrea. Você tem ali um... Vou ser sincero, um estado de abandono da área central. É decadente você ver uma área central com vagões estacionados, parados ali, enferrujados, servindo, tá, de refúgio pra esses infratores. Eles saem, cometem um crime na área centro, um furto, um pequeno delito e retorna pra esses vagões. Então, já passou da hora aí de termos ações concretas, tá, pra revitalizar a área central de Rio Claro. A ampliação do sistema de monitoramento, a revisão das questões, por exemplo, da iluminação, a instalação de barreiras que limitem esse acesso à linha férrea. Fica essa discussão se é a rumo, se é a prefeitura, mas alguma coisa tem que ser feita. O poder público tem que cobrar e tem que exigir alguma mudança, independente se seja do particular ou do próprio poder público. Mas o que não pode deixar é o centro nessa situação. A ação nossa, da PM, da Guarda, da Polícia Civil, ela fica limitada no que tange às questões relacionadas a moradores de rua. E um apelo à população. A gente já vem nessa campanha, nessa orientação, a gente precisa mudar essa política de assistencialismo. O dar esmolas, uma coisa pontual, você está fomentando essa situação de vulnerabilidade da pessoa. A gente tem que buscar órgãos, entidades de cunha assistencialista, tá, com compromisso em recuperar de fato esse morador, mas que tenha uma cobrança em troca, uma fiscalização. Não é assim, simplesmente, vou dar esmola, vou dar esmola, você está fomentando isso daí. Essa pessoa, ela se utiliza dessa condição, muitas vezes, de vulnerabilidade, e ali ela obteve um sustento. Na esmola, você dá uma facilidade. E essa esmola, muitas vezes, vai servir pra quê? Pra nutrir a questão do tráfico. Esse dinheiro vai ser voltado ao tráfico. Essa pessoa, geralmente, é usuário, tá, tem essa dependência química e acaba usando essa facilidade. Então, a realidade é uma só, ninguém quer trabalhar. É muito fácil pro cara ficar duas, três horas ali pedindo esmola, mas não tem interesse em procurar um emprego. Voltando a reforçar a minha opinião de que, de fato, temos as pessoas que necessitam desse apoio amplo, de saúde social, mas nós temos muitos infratores camuflados, tá, que se sentem confortáveis com essa situação. O cara não quer ser ajudado. Ele quer ficar ali no centro, ganhando dinheiro fácil, fazendo o consumo de entorpecente, ou de bebida alcoólica, que seja, tá, não quer ser incomodado. E acaba incomodando as outras pessoas. Então, você vê crianças, mulheres, pessoas idosas, se sentindo constrangidas e ameaçadas, e dando esmola em razão disso. E é uma coisa que a gente tem que evitar. Então, é o comércio, a pessoa, evitem esse tipo de contribuição pessoal. A gente tem que dar uma ajuda ampla, tem que, de fato, atender essa demanda. É uma questão que tem que ser analisada com muito critério. Medidas práticas têm que ser adotadas, tá, mas não adianta ficar só no campo político. Tem que, de fato, mostrar coisas concretas na rua. E tem que ser muito mais amplo do que só a abordagem policial, né, Capitão? A ação tá cobrando isso. A sociedade em Rio Claro cobra isso daí. Só que deságua onde? Na polícia militar. Ah, a polícia... Não, a polícia militar tem a sua competência, tá, mas nós temos nossas limitações legais. Então, a gente depende dessa... Ampliar aí essa... Esse trabalho. Essa rede de proteção e, efetivamente, fazer alguma coisa no final da... Na ponta da linha, né? Não, 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 não.